Música Hoje mais uma vez com vocês, bom dia pessoal de casa Hoje vou mostrar para vocês mais uma receita do meu canal de pobre Com vocês, vamos lá, os ingredientes pessoal Hoje vou fazer uma sobremesa de banana Vamos, vou mostrar todos os meus ingredientes Aqui eu estou usando 3 banana nanica, já deixei cortada né Para ficar mais fácil né, para a receita não ficar muito longa Aqui eu tenho 2 colheres de açúcar 1 pitada de canela 2 colheres de maisena E 1 gema 1 copo de leite E 1 caixinha de leite condensado Aí aqui eu já deixei meu caramelo pronto né Eu usei 1 copo de açúcar E 1 copo de água Já deixei pronto para ficar mais fácil Agora primeiro eu vou levar o caramelo no fogo E arrumar as minhas bananas Dar uma cozinhada por 5 minutos Vamos lá né Agora vamos Aí agora eu vou arrumar as minhas bananas aqui no caramelo né Deixar ferir uns 5 minutinhos né Deixar por 5 minutos aqui ferrendo Para que as vezes dá uma incorporada no docinho né Aí quando elas fervem aqui nós vamos fazer o creme né Aí agora eu vou deixar depois 5 minutos e vou ensinar como fazer o creme né Agora aqui eu vou pôr o leite né Vou pôr o leite As 2 colheres de açúcar A maisena 2 colheres de maisena E 1 gema Tem que usar só a gema Aí eu vou mexer né Até o desmaçador O creme de leite Para não ficar empilhado Quando estiver bem Derechizinho Eu vou levar para o fogo para engançar O creme de leite é para usar por cima Ele não vai aqui no creme Agora eu estou acendendo o fogo aqui Vou arrumar ele no fogo né Para dar uma engrossada Tem que ficar sempre mexendo Para que ele não venha Ficar empelocado né Aí ó pessoal Meu creme está começando a engrossar Peço a vocês que escrevem no meu canal Dá o like Se você estiver gostando Deixe um comentário Para que eu venha retornar as receitas Ajuda aí Em casa pessoal Ó Vamos dar o like Dá bastante joinha Meu canal é novo Está começando agora Depende da ajuda de vocês aí em casa Para que ele venha crescer Está quase pronto o meu creme Está quase no ponto já aqui ó Ele está engrossando Tem que ir fazendo devagar Para que ele venha ficar bem cozido né Para que venha cozinhar a gema Aqui ó pessoal de casa Aqui já é o ponto ó Do creme Agora vamos lá né Montar a minha sobremesa Sobremesa de banana Aqui ó pessoal Aqui é o caramelo Com a banana ó Agora vou montar a sobremesa né Primeiro né Vamos levar o creme né Mostrar para vocês como que fica Fica muito gostoso E é fácil de fazer Gasta pouca coisa Né Aqui vai a banana né Caramelizada né Para dar um toque final Para ficar bem bonito né E vocês não deixem de fazer não pessoal Gostoso demais Minha sobremesa de banana Fica muito gostoso pessoal É de casa Agora aqui no final né Vou jogar um cremezinho de leite Para dar aquele toque gostoso né E por último né Vamos jogar uma pitadinha de canela né E a canela vai dar um cheiro bom E fica Um sabor bem bom né Agora aqui né Vou preparar mais um aqui Para ensinar mais um pouquinho Como é que é né A sobremesa Primeiro é o creme né Igual falei na outra E agora a banana né Deixa de fazer não pessoal Curtir aí no meu canal ó Espero receber muito like de vocês Aí agora aqui é o Pitadinha de canela Pessoal de casa E como eu comi a sobremesa de banana É muito bonito Olha o tanto que fica gostosa Minha sobremesa ó Não esquece de dar o like não pessoal ó Inscreve no meu canal Comentar se vocês gostaram da receita E agora como é a hora mais principal do momento Vamos lá né Vamos provar como que ficou né A minha sobremesa de banana né Pessoal vocês não vão se arrepender Fica muito gostoso Cremoso E tem um sabor muito bom né Que tem canela A canela deixa com um sabor muito bom Então vamos lá né Provar como que ficou A sobremesa né Hum mas ficou uma delícia pessoal Faça não deixe de fazer E agora né Como estou encerrando mais um canal Quero agradecer a todos de casa E dar um bom dia E que todos fiquem na paz do Senhor Jesus E até o próximo Tchau